porque do mesmo jeitinho que eu faço todo ano tá aqui tá aqui então assim, gente não tem registro que chegue dá trabalho? dá trabalho ser professor dá trabalho mas também ser professor é estar inserido na melhor profissão do mundo eu não me vejo fazendo outra coisa se não estar com os meus alunos preciso administrar o tempo ao conteúdo? lógico se não chega no final do ano a coordenadora fica assim mas cadê isso? isso não deu tempo não tem isso aí o que a gente faz? joga a culpa no outro, mas a sala é muito lenta aí, o que aconteceu? a sala é muito lenta e aí eu tive que caminhar bem devagar com o conteúdo não, mentira vou contar pra vocês como é que eu fazia eu pegava o calendário atual bom, eu tenho isso aqui eu tenho que projetar isso durante um ano eu tenho que fazer isso até tal data então, na verdade você acaba fazendo mais de dois planejamentos porque você tem que fazer a sua linha do tempo o seu macro e o seu micro que é o aula a aula não, mas eu já planejei pra 15 dias eu acho que é uma pessoa que eu consigo porque pra semana que vem eu vou ter que sentar e entender algumas coisas porque a sala tem ritmos diferentes e ninguém aprecia o que a nossa tem em você na educação é querer que todos nos aprendam igual em uma medida, na mesma hora, no mesmo ritmo tudo que eu estou falando aqui muita gente vai jogar fora outros vão aproveitar pra caramba outros vão entender de um jeito outros vão entender de outro não é assim? cada um tem o seu jeito cada um tem o seu ritmo e infelizmente a gente já tenta colocar todo mundo dentro de um corpo só é por isso que eu não consigo planejar pra 15 dias eu consigo fazer minha linha do tempo minha linha do tempo, consigo agora planejar o dia a dia pra 15, 20 dias, não mais e a gente fica louco por fazer isso graças a Deus, eu cheguei de um mês pra coordenadora graças a Deus, eu não me enche mais não é assim? e pra onde vai o planejamento? pra gaveta? e aí tá tudo aqui, ó aí o menino tem brilhante do tempo você fala, pega aqui no lápis, vai desenhar desenha quietinho vai lá desenhar quietinho então você vai desenhar, então porque você não tem tempo sobrou tempo o que eu faço com essa sala diferente com essas pessoas diferentes que estão na minha frente sem planejamento não faz não faz absolutamente nada sem planejamento tá? e estude e planeje com competência o que vocês acham que é isso? alguém poderia me falar sobre isso? estude e planeje com competência o que que é isso? quem se arrisca? o que é isso? novos métodos o que é isso? o que mais? primeiro é estudar o que é isso? a necessidade de cada um pra você planejar quando sobrar esse tempo exato o que mais? Eu acredito também que esse liquidar, se planejar a competência, tem muito a ver a questão do professor sair daquela realidade que já é colocada na escola, a questão do liquidar. O que vem ali não é o suficiente para ele dar uma boa aula, vamos dizer assim. Então ele tem que buscar fora, ele tem que pesquisar o seu assunto fora, ele tem que planejar a sua aula, levando em consideração todas as possibilidades no momento de uma boa explicação. Começa a estudar, eu entendo, que não seria só o contexto do didático, vamos dizer assim, mas o instituto mais amplo que envolva outros institutos para fazer a capacidade de medicar. Mais alguém? O que mais tem estudado? O que é a deducacia? O professor também tem bastante domínio de conteúdo. Às vezes ele dá um pouco antes de ter conteúdo, mas às vezes ele tem que ter conhecimento para passar para o aluno. Então ele tem que estudar para o aluno, vai ter bastante domínio para ele passar bem para os alunos, para eles possam entender. O que mais? Quem é da educação infantil aqui tem estudado o que sobre a educação infantil? É tudo isso que vocês falaram. O que vocês estudam sobre a educação infantil? É nada. A coordenadora não manda. Ela não tem que mandar. O que eu sei sobre a criança que eu estou educando? O que eu sei sobre esse jovem de 14 anos? O que ele está acontecendo na vida dele com 14 anos? Eu tenho certeza que se vocês chegarem no consultório que o médico fez a graduação dele há 30 anos atrás e nunca mais se especializou, estudou, participou em um congresso ou fez alguma coisa, vocês não ficam lá. Vocês ficam? Ou então anestesista, ou então o cara que faz cirurgia sem anestesia, né? É que no meu tempo... Olha o nosso erro, gente. Tudo na educação é que no meu tempo... As crianças... Então, no meu tempo, a gente não dava anestesia. Vamos lá, vamos operar. Você vai? Não. Para tanta coisa, a gente quer modernidade na vida, né? A gente quer modernidade na hora de despertar a comida, elas são prontas, que é mais fácil. E a modernidade que eu quero com os meus alunos em sala de aula? Daniela, mas tem condição, do jeito que a educação está estruturada, de fazer a diferença? Eu acho que tem, eu tenho certeza que tem que ter um monte de gente que faz a diferença. Não é uma coisa assim, ai meu Deus, a Daniela falou que agora tem que baixar, que é espacionada e não sei lá. Não! Não, porque muitas vezes, uma aula expositiva, bem preparada, com o professor estudioso, com o professor que planeja a tua aula, é muito mais bacana do que você chegar para um e falar assim, bom, agora vamos fazer um projeto, que a coordenadora mandou, que agora quer para o projeto, você envia o projeto lá abaixo do outro. Porque, às vezes, ele vai aprender muito menos do que um bom momento de aula expositiva dialógica com ele. Não é? Então, ninguém aqui está pedindo fórum para o fórum, as mirabolantes para vocês. Não é nada disso. Mas se a gente lá no início já falou, alguma coisa tem que mudar, Então, a gente tem que começar a pensar isso. O que precisa mudar? Está certo? O trabalho do professor e da professora depende do que é feito antes e depois da aula. Crie condições de real aprendizagem. Planejamento não é para entregar para a coordenadora. O planejamento é para você, você vai participar a coordenadora desse momento. Ela tem que ser a sua aliada nesse momento. Agora, não adianta nada, eu falava para as professoras, me vem entregar caderno de florzinha para eu guardar na minha sala e você não fazer nem retato do que está no caderno. Não quero. Eu quero que você venha ser a criança, eu quero que você venha ser mim quando está planejando. Ah, é, então eu vou botar aqui uma flor, uma mensagem. Está fazendo para mim. Não quero que ela faça para mim. Aí eu virava para a professora e falava assim, muito bonito o seu caderno, esteticamente bastante organizado, mas cadê a sua criança? Tá bom. Tá bom.